E fala aí galera, curtindo trazendo mais um vídeo pra vocês E dessa vez aqui trazendo mais um react E hoje se reagir ao vídeo Nudes dos 7 minutos, produção Aladim Eu acho que vai ser a mesma pegada Daquele vídeo lá Adeus Rap de Anime e Olá Revolução Eu acho que vai ser mais ou menos assim que eu tinha falado Que é continuar E vamos lá, tô aqui com a camisetinha do Zigueiro Fih, a mira tá cavada, só vamos E eu também comprei um tripé Pro meu celular Num camelódromo aqui, paguei baratinho E caso você queira ver eu vou tirar uma foto E mandar no snap lá, então segue o snap Vai estar na descrição e vou botar aqui na tela também Caso você queira ver aí O tripézinho, se você tiver afim de comprar um também Deve ter na sua cidade Bora lá, acho que agora ficou bom O celularzinho agora está estável Go A base no violão E a música chama Nudes Meu nome é Lucas Pra galera que conhece Acha que eu só sou bom de fazer rap Mas também sou bom de postar uns snap Eu faço de tudo Pra ter atenção na internet Faço no snap Posinha de dab Poto no beat O meu cover da tele Respondo fofinho Sempre quem mandar direct No fone de ouvido Estilo pesando Tocando Ivete Quero que a música estore Grudinho mais que chiclete Pelo sucesso Eu faço de tudo Inclusive um vídeo fazendo Croquete A cada foto Uma pose Uma piadinha Tentando de qualquer jeito Impressionar as gatinha E as novinha Estão na linha Com certeza não na minha Parece que eu nunca vou saber Como é uma camisinha Pago de engraçado Compartilho foto de meme No meu Face Mas me bate a depressão Quando eu lembro Que não é mais 2013 No Insta, Face, Youtube Tu, Twitter e Snap Eu vejo, recebo, elogio, agradecimento Só tenho uma coisa Que eu nunca recebo Cadê os nudes? Tô passando mal Prometeram ter Mas eu dei pilau Cadê os nudes? Será que foi tudo em vão? Não tem nude Vou entrar em depressão Depressão é um problema sério Clínico Um médico Receitou Passar no psicólogo Falei pra ele Meu problema Eu te entendo Meu amigo Também não recebo nude E ele chorou comigo Cadê os nudes? Não recebo nada Chega da dó Cadê os bubis? Da sua prima Sua mãe Ou da sua avó Principalmente da avó Se ela dopa É aí que nós voa Tá me zoando Tá achando graça A panela velha Faz comida boa Pode ser magra Ou pode ser gorda Pode ser sã Ou pode ser louca Realmente você pode ser louca Mas manda um nude Se tiver à toa Ou manda broa De milho Que é mó Vão comer com leite Ou manda pizza De queijo Que eu vou comer Com azeite Fugir do assunto Cacete Mas juro que vou parar O que não devia parar É notificação No meu celular Mina sem roupa Pra eu poder olhar Curvas e curvas Pra admirar Se tu for jovem Juro vou gostar Mas se for velha Vou ter que pintar Cadê os nudes? Tô passando mal Prometeram ver Mas odeio Bilal Cadê os nudes? Será que foi tudo em vão? Não tem onde Vou entrar em depressão Em depressão Quando eu vou receber Em depressão Quero que você cortou no pulso Querer não é poder Em depressão Só falta você Vou entrar também Não te peço muito Nunca pedi nada Só manda foto pelada Cadê os nudes? Tô passando mal Prometeram ver Mas odeio Bilal Cadê os nudes? Será que foi tudo em vão? Não tem onde Vou entrar em depressão Acabou? Acabou? Ah não E aí coelho E aí bolado E aí galera Uhul Ô gente por favor Dá pra você fazer um pouco de slam aqui? Muito graças Tudo bem Tudo bem Galera E se você gostou do vídeo Não esquece daquele like Não Não mas aquele like Não é um like normal Aquele boss Aquele Aquele like Muito like Ah e aliás Esse negócio dos nudes É só uma piada Tá Vocês não precisam mandar nudes Não vou deixar meu snap Nem meu insta Pra mandar nudes Eu também Não preciso É tá aí Não Seguir Seguir é bom Segue a gente Mas mandar nudes Não precisa Você deixa pra lá Tá bom? É isso aí gente Bom E é isso Nós nos vemos No próximo vídeo Tchau Acabou travada a câmera Na cara do Lucas Ah não Ah você ficou até aqui né Você é o curioso Então se você ficou até aqui Dá like Dá like Dá like Dá like Qual é o curiosão então É o curioso Curioso Bom galera Esse aqui foi o react Do vídeo 7 minutos Nudes Produção Aladim Por conta da minha garganta Cara Quanto eu não postei vídeo Hoje eu tô postando Mas vocês viram que No meio dos vídeos aí No meio do vídeo né Eu dei umas tossida Então provavelmente Só vai sair esse vídeo hoje Minha garganta tá foda E é isso galera Eu falei que ia ser estilo Aquele Adeus rap de anime Olá Revolução Cara esse novo estilo Que eles tão fazendo Vé Ficou muito foda Tipo um rap de humor Sai louco essa música Parecia até ser a minha música Bateu uma depressão Aqui Sério Cadê os nudes Bom galera Esse aqui foi o react Espero que vocês tenham gostado Se você gostou Deixa aí seu like Se inscreve no canal Se não for inscrito Segue o seu canal Que tá aparecendo aqui na tela E também na descrição Segue o snap lá Que eu vou tá mandando a foto Do tripê lá Caso você tenha interesse Sei lá Se quiser comprar um igual Que é muito bom Muito bom mesmo Então até a próxima Tchau Tchau